Prepare sua torcida, que domingo é dia de clássico. O Tricolor joga em casa e conta com a força da torcida. Já o Furacão busca sua segunda vitória para embalar no campeonato. Tanto do lado Tricolor, quanto do lado Rubro Negro, os três pontos são fundamentais. Domingo, cinco da tarde, Paraná e Atlético. É clássico na tela da RPC. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo.